Dois adolescentes foram detidos por cometerem ato infracional análogo ao crime de ameaça em governador Valadares. Segundo a polícia militar, os suspeitos iam até os comércios ou encaminhavam mídias proferindo ameaças em retaliação a um homicídio registrado no fim de semana na cidade. O tenente José Otávio Júnior participou da ocorrência e vai contar detalhes aqui. Nós comemos conhecimento que começou a circular nas redes sociais daquela comunidade, uns áudios post falando da necessidade dos comerciantes fecharem as portas do comércio em luto a um criminoso que foi vitimado no homicídio nesse fim de semana. Imediatamente a gente começou a direcionar o nosso policiamento para aquele local, realizamos operações, conseguimos identificar a origem de qual telefone essas mensagens estavam vindo e depois por meio de câmeras de segurança da localidade conseguimos identificar dois adolescentes que também teriam passado em alguns comércios fazendo ameaça pessoal. Esses adolescentes foram apreendidos pelo ato infracional análogo ao crime de ameaça e direcionados à delegacia de polícia para poder passar em entrevista com a autoridade policial.